Bom dia, treinarandos! Bom dia! Tá fazendo, amor? Café pra Helena! Uau! O café está na mesa! I got cakes on the griddle, life ain't nothin' but a funny, funny riddle, thank God I'm a country boy! Helena? Eu não falei ninguém! Bom dia! Ai, que falsiane! Tá bom! Dormiu bem, amor? Dormindo! Tirando o papai roncando? Papai não ronca! Não, não! Não, quem ronca é a mamãe! Não, não! É o papai mesmo! Olha aqui! Só fofoca! Só fofoca! Mamãe não ronca não, né? Eu não vi nada! Pia da puta! Você é uma puxa saco do cacete! O que vamos fazer hoje? Não sei! A gente ia ver na internet, mas ontem não tinha luz, né? E não tem sinal de internet e não tinha wi-fi! Então vamos ver hoje, provavelmente ir pra Poços de Caldas ou ver o que tem pra fazer por aqui! Certo! Algo assim! Então, trailerandos, esse é o camping, ele fica bem ao lado do pedágio da rodovia, fica ali, ó, vou mostrar! Apesar disso, a área de camping é lá no fundo, não se ouve barulho, pelo menos a gente não ouviu nada! É bem sossegado, é muito arborizado, é bem gostoso mesmo! É um lugar, muita árvore, muita sombra, aqui é um lugar que no inverno é mais frio, né? Agora tá a 13 graus e é gostoso! Tem uma estruturazinha legal, tem quadra, futebol, vôlei, pra cá é a área das barracas, é bem arborizado! Ali tá o nosso trailer, lá no fundo, vou mostrar lá! E aqui pra cá, bem no fundo, tem um chalé, você pode também alugar pra ficar no chalé, ali a bateria de banheiro, lá no fundo! Tem um restaurante, tem uma cachoeira aqui, vou mostrar a cachoeira pra vocês, que eu não fui, vão até a cachoeira agora! Tem uma trilhazinha, uma mata bem preservada aqui, ó, bem fechada, bonito mesmo! Tem um corrimão aqui, na pontezinha... Tem um corrimão aqui, na pontezinha... Parece que chegou a mexer! Que chaleira a gente, né? Jumos! Eu não sei se... Amém. 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 Vamos lá. Aqui são os banheiros. Atrás tem uma estrutura aqui de forninho de pizza, umas churrasqueiras. E é legal assim, fica afastado da área, né? Então dá pra vir aqui e fazer sem incomodar quem tá acampado. Tem uma barreira. Realmente o barulho não chega por conta de tanta árvore, né? É legal. Aqui nessa área tem um lago. Não sei se ele pertence ao camping. Tem uma passagem aqui. Fica embaixo da piscina. Custo perguntar. Aqui é a piscina. Aqui ninguém se atreve. Nessa temperatura. Então falei com o rapaz ali. O lago pertence ao camping. E é pesca e paga. Você pode pescar. Se você tiver acampado aí. Ou no chalé, enfim. Ou no trailer. Tá incluído. Você não paga. Só paga o peso do peixe. Se tem traíra, tilápia, pacu. E se for esportivo soltar, tudo bem. Não paga nada. Só curtir aí a pescaria. Não é o caso. A gente não tem equipamento. A gente tinha no barco. Mas no momento as meninas não curtem muito peixe. E eu não curto muito pescar. Eu curto pegar o peixe e comer o peixe. Então fica para uma peixaria mais próxima de você. É isso aí. Esse é o camping. Daqui a pouco nós vamos passear. E aí vamos ver se a gente vai até Poços de Caldas mostrar para vocês o que a gente acha por lá. Até já. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vestindo o gato. Vestindo o gato. E sacando o gato. A faina do gato. Ai, mãe. Estou te segurando. Pode deixar. Deixa eu tocar. Chegamos a Poços de Caldas. Primeira parada. Parque Municipal Antônio Molinari. Proibido de animais. Hã? Proibido de animais. Onde está escrito? Onde está escrito? É ali. Ó. Mais um gatinho. Pobre balu. Pobre balu. O motor é cheio de regra aqui, né cara? Você tem que caminhar no sentido anti-horário aqui, viu? Se caminhar no sentido horário. Uma quadra lá. Acho que é uma pista de ponta-bike. É pra quem pratica, é legal. Isso também. Os brinquedos. Mas é isso. É um descampadão. Cercado. Com essa pista em volta. Que só pode andar no sentido anti-horário. A segunda parada aqui é na antiga estação de trem de Poços de Caldas. que hoje divide entre guarda civil e o posto de informações turísticas. Vamos dar uma olhada lá. E aí Hora do almoço Tratão de pedreiro aqui Como é que é o esquema? Self-service Self-service, à vontade, R$14,90 E sobremesa inclusa E nós estamos? Mercado Municipal Fazendo o que? Mamãe quer comer Várias coisas Doce, doce, doce A vida é um doce Que bebel Cumbuquinhas, olha que bonitinho Feito de cabacinha Aqui Eu ia usar de medida, né? Você já usou pra cachaça aqui Só fofoca, só fofoca Obrigado, gente Obrigado Então pessoal, aqui nessa praça A gente tem um complexo da década de 30 Que era formada pelo hotel Que fica ali Que hospedava as pessoas Que vinham jogar no cassino aqui Que é esse prédio aqui de trás Aqui vocês viram as fichas e o caixa lá no museu E fazia parte desse complexo também o balneário Fica aqui perto também Isso na década de 30 Depois a coisa decaiu Veio a revolução E o jogo foi proibido Infelizmente A cidade perdeu o glamour Que tinha E hoje fica aí É uma cidade turística Cidade muito grande Congestionada Não tem lugar pra estacionar É Sim, uma megalópole É horrível Mas ela tem atrativos muito legais Então vale a pena Você, sei lá Acha um lugar pra estacionar Faz a pé Transporte coletivo Que de carro Você vai penar A gente penou Então pessoal Lá atrás das árvores é o cassino Aqui o hotel E aqui do lado de lá Do riozinho As termas O balneário A gente vai dar uma olhada agora lá perto A gente vai dar uma olhada agora lá Amém. Uma das atrações aqui de Poços de Caldas é a fábrica de cristais da São Marcos, e ela fica do lado do shopping. E vamos ver. E é isso. Vamos lá. Música Eles fazem uma visita lá na produção, vocês viram ali, a gente filmou só de fora. Mas é das nove da manhã às três e meia da tarde, agora são quatro e meia, então não deu para ver. Se você vier, venha de manhã, ou até as três e meia da tarde, dá para visitar a fábrica lá dentro, produzindo, mostrando a produção de cristais. Isso aí, bem legal. Pense numa pessoa cansada da aventura de hoje. Muitos parques, muitos museus, muitos passeios, muita sacola. Entrou aqui, comeu, caiu. Capotou. Nós estamos aqui. Nós estamos a caminho. Um vinhozinho. Queijinho. Helena não, vai fazer o quê? Miojo. Comida de aventureira. Miojão. É isso. Então, como foi o passeio de hoje? Ah, foi muito legal. Principalmente esse último parque que nós fomos, que foi do cassino e do... Onde, na verdade, iniciou a cidade, né? Ali foi um lugar bem legal. Gostei, ó. Da cidade em si? A cidade, eu imaginava ela um pouco menor. Eu achei ela muito cheia, muito grande. Nossa, congestionamento, né? Muito congestionamento. Eu achei ela uma cidade grande. Eu estava esperando algo mais pitoresco, assim, né? Como a gente ouve falar. Mal sinalizado, a prefeitura podia cuidar melhor, né? É. Os asfalto ali, entrei na contramão, sem saber. Nossa senhora, horrível. Fora o parquímetro, que é um horror, né? Para a gente conseguir... Nossa senhora. Para a gente conseguir... Decifrar. Decifrar o parquímetro, foi assim um horror, mas... 600 milhões de botões, teclado com firma, põe placa. Nossa, o diabo a 400 papelzinho. Compensação, achamos um lugar maravilhoso para comer. Uma comidinha simples, mas muito bem temperadinha. Uma delícia comemos, assim, de lamber os beiços lá. Hum. Eu que achei. Hum? Eu que achei. É isso aí. Falou em fome, falou em comida. Hum. E é isso aí. É isso aí. Ah, tem até o monotrilha, né Elie? Tem. Qual é a história do monotrilha lá? Confissaram que ele funcionava, mas não funciona mais. Que caiu um pedaço. Tinha seis quilômetros, né? É. E ligava o quê? Ligava a rodoviária até o centro ali onde tem parque, outras coisas lá. Balneário. Balneário. Seis quilômetros, né? Pondinho era... Pondinho não conhecia um teleférico, né? Que não funciona também. E tinha seis quilômetros de trilhos que estavam funcionando, era de uma empresa particular, mas eles iam brigando com a prefeitura sobre manutenção. Aqui você é responsável, você é responsável e ninguém fazia manutenção de nada. E um tempo atrás acabou que caíram duas pilastras do monotrilho e ninguém assumiu a responsabilidade. Ele ficou agora desativado e... Ah, essa empresa devolveu pra prefeitura, né? A responsabilidade do monotrilho e a prefeitura agora tá vendo como vai fazer a reativação. Tá pedindo um laudo pra ver como é que tá o resto do sistema e vai tentar reativar o sistema. Vai ser legal, né? Pois é. Amanhã seguimos viagem. Destino... Capitólio. Capitólio. É isso aí. Capitólio. Né? É. E agora? Tchau. Destino? Ah, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Onde é que é o sininho? Embaixo também? É. Ativa o sininho. Comenta alguma coisa. O que que é pra comentar? Comenta alguma coisa que achou, que não achou da cidade, se conhece a cidade, se conhece Poços, De Caldas? Isso. Você já teve e a gente se vê por aí. Tchau. Vamos ver. O que aconteceu, mãe? Tchau. 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 Tchau.